Bom, retornando com os itens remanescentes da pauta, passo a chamar o item de número 1, processo 48.500.002351.2017.05, que trata do resultado da audiência pública número 30 de 2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do Mecanismo Competitivo de Descontratação de Energia de Reserva de 2017, cujas diretrizes foram estabelecidas pela portaria MME 51 e 200, ambas de 2017. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. O decreto 9.019, de 30 de março de 2017, altera o decreto 6.353, de 16 de janeiro de 2008, para estabelecer que a energia de reserva poderá ser descontratada mediante realização de mecanismo competitivo a ser promovido pelo ANEL, direta ou indiretamente por meio da CCE, conforme diretrizes dos Ministérios de Minas e Energia. A portaria número 151, de 18 de abril de 2017, que foi emitida pelo Ministério de Minas e Energia, define as diretrizes para realizar o Mecanismo Competitivo de Descontratação de Energia de Reserva de 2017, que trata do decreto 9.019. As diretrizes da sistemática para realizar o Mecanismo Competitivo de Descontratação de Energia de Reserva estão definidas pelo Ministério de Minas e Energia por meio da portaria 200, de 18 de maio de 2017. Na 19ª Reunião Público Ordinária de 2017, que foi realizada no último 30 de maio, a diretoria do ANEL instaurou a audiência pública número 30, exclusivamente para o intercâmbio documental, que teve o prazo de contribuição de 31 de maio a 30 de junho de 2017, visando colher subsídios e informações para aprimorar a minuta do edital e dos respectivos anexos do Mecanismo Competitivo de Descontratação de Energia de Reserva de 2017. As contribuições à minuta do edital e aos respectivos anexos foram analisadas pela CEL, pela nota técnica número 15, de 24 de julho de 2017. E ainda em 24 de julho de 2017, foi zarado o parecer da Procuradoria Federal da ANEL, de número 313, pelo qual a Procuradoria da Agência examinou a minuta do edital e o respectivo anexo do Mecanismo Competitivo de Descontratação de Energia de Reserva e opinou pela regularidade e pelo prosseguimento do procedimento. A Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, mediante o ofício 177, de 24 de julho, portanto de ontem, informou que o prêmio inicial do Mecanismo Competitivo de Descontratação de Energia de Reserva de 2017 para os três produtos, para a fonte eólica, fonte hidráulica e fonte solar, será de R$ 33,68 o megawatt-hora. Ou seja, para as três fontes, tanto eólica, como hidráulica, como solar, o prêmio inicial é de R$ 33,68. É o relatório. Procuradoria? A Procuradoria analisou a minuta do edital do Mecanismo Competitivo de Descontratação de Energia de Reserva por meio do parecer 313-2017. A possibilidade de descontratação de energia de reserva, mediante Mecanismo Competitivo, está prevista no Decreto nº 9.019-2017, que estabeleceu ainda a atribuição da ANEL para elaborar o edital segundo as diretrizes do Poder Concedente. Não há no certame despesas a serem desembolsadas pela administração, uma vez que os custos serão assumidos pela conta de energia de reserva. A matéria foi submetida à prévia audiência pública, em obediência ao parágrafo 3º do art. 4º da Lei nº 9.427, de 96, estando, portanto, em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, as principais características do Mecanismo Competitivo de Descontratação de 2017, conforme diretrizes estabelecidas pelas portarias 151 e 200, ambas de 2017, do Ministério de Minas e Energias, são as seguintes. O mecanismo será realizado em 28 de agosto de 2017, via sistema eletrônico com acesso pela Rede Mundial de Computadores. Então, aqui está definida a data de realização desse mecanismo de descontratação de energia de reserva. Será dia 28 de agosto, a última segunda-feira do mês de agosto, portanto. O processo de descontratação de montantes de energia de reserva observará o limite máximo de energia a ser definido pelo Ministério, com base em estudo da EPE, considerando o atendimento aos requisitos de segurança no fornecimento do sistema interligado nacional, os empreendimentos de geração cuja energia tenha sido contratada em leilão de energia de reserva, que atendam cumulativamente às seguintes condições na data de publicação de edital, serão elegíveis para a participação do mecanismo de descontratação. Façam parte do contrato de energia de reserva, ou seja, tenham ser vigente e não tenham iniciado operação em teste. A relação de todos os empreendimentos de geração elegíveis à participação do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva será disponibilizada com antecedência mínima de 30 dias em relação à data de realização do certame. E que as propostas serão aceitas para três produtos, produto eólica, produto solar e produto hidro, que é a central hidrelétrica, CGH ou PCH. E que agentes de geração aptos a participar do mecanismo deverá ofertar lance de prêmio em reais por megawatt hora para cada empreendimento cuja energia deseja contratar. E que a homologação das propostas vencedoras será condicionada ao cumprimento de prazo estabelecido no edital as seguintes obrigações. Pagar o prêmio ofertado pelo mecanismo de descontratação, destratar os contratos associados ao uso e instalação de transmissão e distribuição dos empreendimentos integrantes da proposta vencedora, sujeitando-se a eventuais custos decorrentes, solicitar o cancelamento da habilitação do empreendimento no REID e estar adimplente com as obrigações setoriais. Então, isso é no momento da assinatura do destrato, tem que estar adimplente com as obrigações setoriais e também chama atenção para a questão de destratar a conexão. Então, no momento da assinatura, os contratos de conexão já firmados, ou que estiverem em caminhamento, tem que estar formalmente destratados. A homologação das propostas vencedoras pela ANEL implicará a rescisão automática, ou, em caso de SER com mais de uma usina contratada, o aditamento do SER para reduzir montantes vendidos em parcela equivalente aos empreendimentos integrantes da proposta sem aplicação de multa rescisória, a liberação da garantia de fiel cumprimento dos empreendimentos integrantes da proposta, a extinção automática pela ANEL da outorga dos empreendimentos integrantes da proposta, e os empreendedores que tiverem as propostas homologadas pela ANEL ficarão impossibilitados de participar dos dois leilões de contratação de energia de reserva subsequentes à realização do mecanismo de descontratação. Então, aqui é uma, digamos assim, uma restrição que está sendo imposta importante. Quem participar desse mecanismo fica, consequentemente, impedido de participar dos próximos dois LERs, leilão de energia de reserva. A restrição anterior aplica-se aos controladores, às subsidiárias e às empresas controladas, os empreendedores que tiverem as propostas homologadas pela ANEL. Os custos associados à realização do mecanismo de descontratação e dos demais procedimentos dele resultante serão marcados pela CONER. As receitas provenientes do mecanismo de descontratação serão revertidas em benefício da CONER. E o empreendimento, cujo o lance de prêmio for selecionado, implicará o cumprimento pelo seu titular as obrigações estabelecidas nas linhas G e H anteriores, sob pena de aplicação de penalidade de execução da garantia de participação aportada e de suspensão temporária de participação em licitações promovidas pela ANEL e de contratar com a agência por dois anos, conforme estabelecido no edital em observância ao disposto no parágrafo oitavo do artigo 6º da portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 151, de 2017, e também as restrições de que tratam as linhas I e J. O mecanismo será composto de duas etapas, as quais se subdividem da seguinte forma. Etapa inicial é o período no qual os proponentes deverão submeter um único lance para cada empreendimento superior ou igual ao prêmio inicial do produto, que foi informado ontem pelo Ministério, para classificação por ordem decrescente do índice de classificação de prêmio com o respectivo empreendimento. E a etapa continua, período no qual os proponentes classificados na etapa inicial poderão submeter novos lances para os produtos em negociação. O índice de classificação de prêmio correspondente ao lance de prêmio acrescido do preço de venda do contrato, expresso em reais por megawatt-hora. E o sistema, antes do início da etapa contínua, realizará para cada produto o cálculo da quantidade de demanda do produto e encerrará a negociação do produto sem descontratação de energia contratada proveniente de qualquer empreendimento, caso a quantidade ofertada do produto seja igual a zero. A etapa contínua será finalizada por decurso do tempo, sem qualquer submissão a lance válido. E sobre as contribuições da audiência pública número 30, 2017, nós temos que na audiência pública 30, 2017, foram recebidas 14 contribuições de diversas instituições e que foram encaminhadas 71 contribuições, inclusive a Associação dos Empreendimentos, tanto a Abra PCH, a Beólica, participaram da audiência pública, fizeram contribuição, nós temos que foram encaminhadas 71 contribuições, das quais 67 referentes ao edital e 4 ao cronograma do certame. A tabela 1 apresenta o resultado da análise. Então nós tivemos 5 do total de contribuições, nós temos a aceita 19 contribuições, parcialmente aceita 14 e não aceita 34, no que diz respeito ao edital. E no que diz respeito ao cronograma, tivemos 1 aceita, 1 parcialmente aceita e 2 não aceitas. Então as contribuições e as correspondentes justificativas estão descritas no relatório de análise das contribuições, anexo à nota técnica 15, as quais devem ser acolhidas por esse colegiado e destaca-se a seguir as sugestões de aprimoramento aceitas, que propiciaram o aprimoramento, mudanças conceituais no edital que foi submetido à audiência pública. Então diversas entidades solicitaram a retirada dos dois critérios para a participação do mecanismo. O primeiro, referente à análise de adimplência setorial como condição de participação. E o segundo, a obrigatoriedade de as proponentes serem agentes da CCE. A motivação da CEL para aceitar essas contribuições, com o que se concorda, é que o Decreto 9.019 de 2017 define critérios suficientes para estabelecer o conjunto de usinas elegíveis à descontratação e que a manutenção dos dispositivos como condição de participação pode restringir esse conjunto, sem ganhos efetivos para o mecanismo. Então a análise da adimplência setorial vai ser verificada não na partida, mas sim vai ser uma exigência para assinar o destrato. E a obrigação do agente ser membro da CCE está sendo afastada. Ou seja, o agente não precisa ser membro da CCE para participar do mecanismo. Tem que ter o CER válido e não pode ter entrado em operação comercial. Então no que concerne a adimplência setorial, contudo, tal verificação continuará ocorrendo como o ressaltado pela CEL, mas somente em relação às proponentes vencedoras, juntamente com a análise dos documentos apresentados nos termos da seção 10 do edital, em prazo diferente do proposto na audiência pública, conforme será explicado a seguir. Quanto à obrigação de as proponentes serem agentes da CCE, ressalta que essa diretoria concluiu em várias deliberações que o desligamento da CCE por si só não se configura restrição à participação do mecanismo. Inclusive, quem inaugurou isso foi um voto do doutor Reive, em que o agente teve que sair da CCE, que estava na adimplente, mas entretanto o fato de sair da CCE não implica na revogação do CER, ele mantive o CER válido. Em relação ao prazo para apresentar a documentação necessária à descontratação, este será aumentado de 30 para 60 dias, fruto de pleitos da audiência pública, tendo em vista que existem eventos para a consecução da descontratação que independem dos agentes e podem demandar mais tempo para o equacionamento. Exemplo do destrato dos contratos de uso e de conexão ao sistema de transmissão e distribuição. salienta-se que permanece a obrigação de apresentar todos os documentos previstos na sessão 10 do edital no prazo. Para assegurar maior comprometimento por parte dos proponentes e para honrarem os compromissos assumidos, será exigida garantia de participação nos mesmos moldes utilizados no certame para contratação de energia elétrica. O edital, quando foi submetido à audiência pública, não exigia garantia de participação, houve uma contribuição nesse sentido e, fazendo-se uma análise interna, entendeu-se que, de fato, traria mais compromisso aos participantes inscritos no evento em aportarem garantias. Tornaria mais robusta a participação dos interessados inscritos no certame. Quanto à redação do item 11.4 da minuta de edital submetido à audiência pública, este teve a redação alterada, em linha com o disposto no artigo 7º A do decreto 6353 de 2008, inserido pelo decreto 9.019-2017, o qual fixa que os vencedores do mecanismo de descontratação ficarão impossibilitados de participar dos dois leilões subsequentes sem extinção de fonte. As demais não foram aceitas contribuições que vestem sobre. Períodos distintos para apresentar documentos necessários à descontratação, foi estabelecido prazo único, segundo a argumentação exposta no item 15 desse voto. A apresentação de pedido do distrato dos contratos de uso e conexão aos sistemas de transmissão e distribuição nos órgãos pertinentes, em vez do próprio distrato, haja vista que a homologação das propostas vencedoras está condicionada, entre outros requisitos, ao efetivo distrato dos contratos associados às instalações de transmissão e distribuição. Então, é um ponto que eu volto a chamar atenção aqui no voto. Para se assinar o distrato, é necessário que tenha sido resolvida a condição da conexão. Muitos agentes não têm contrato assinado, mas outros tantos têm e precisam fazer o distrato com o órgão responsável. Isso no termo do artigo 7A do decreto 6353 de 2008, inserido pelo decreto 9019 de 2017. Então, quando chegar a condição de afirmar o distrato, a gente tem que ter resolvido a questão da conexão. Não pode ter pendências. Descontratação de todos os parques pertencentes ao mesmo complexo, ainda que excedesse o limite estabelecido pelo MME, caso a proposta de um parque completasse o limite máximo de descontratação e esse parque pertencesse a um complexo. Pois a portaria 200 de 2017, que define a sistemática do leilão, tem por critério de seleção o empreendimento e não permite a consideração do complexo no momento de se aferir em lotes atendidos. Ademais, de acordo com a sistemática do leilão, o próprio empreendedor será capaz de identificar se seus empreendimentos estão sendo descontratados ou não. Aqui foi um pleito que surgiu na audiência pública, que, por exemplo, o empreendedor é dono de cinco usinas, essas cinco usinas formam o complexo. Então, se entra um megawatt de alguma usina, a sistemática do leilão garante que a usina toda saia fora. Mas os empreendedores pleitearam que fosse o complexo que saísse. Ou seja, entrou uma usina do complexo, as outras quatro, no exemplo que citei, sairiam. Não é isso que está sendo proposto, esse encaminhamento não foi acatado. Ou seja, essa análise por complexo não está aderente à portaria 200 de 2017 do Ministério de Minas e Energia. Bem, a partir dessa análise e das considerações apresentadas no processo 48500-20351-2017-05, voto pela aprovação do edital e os respectivos anexos do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva e voto também pela realização do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva, vou incrementar aqui no dispositivo, no dia 28 de agosto de 2017. Portanto, uma segunda-feira, a última segunda-feira do mês de agosto. É o voto em discussão. Bom, eu vou pedir para a comissão de licitação esclarecer um ponto que houve de sistemática discussão durante a audiência pública, que diz respeito ao fato daquele que participar desse mecanismo está impedido de participar em dois leilões de energia de reserva. Então, pedi ao Romário que nos explique aqui como é que fica a identificação do controle direto, que essa determinação se aplica ao controle direto das empresas e subsidiárias. Só, por favor, esclarecer para a gente como é que fica a decorrência disso. Doutor Pepitone, senhores diretores, boa tarde, boa tarde a todos. Bom, em relação a esse ponto, houve três contribuições na audiência pública, no sentido de se excluir a disposição que estende aos controladores e subsidiárias e controladas da proponente vencedora, o impedimento de participar dos dois próximos leilões de energia de reserva subsequentes. Bom, essas contribuições foram acolhidas parcialmente pela comissão, no sentido de alterar, então, a redação submetida à audiência pública, onde a proposta era no sentido de se estender esse impedimento aos controladores diretos e indiretos da proponente vencedora. Então, nós, reavaliando esse ponto, chegamos à conclusão no sentido de excluir, então, o impedimento para os controladores indiretos, ou seja, o texto, então, do edital deixará de forma expressa que esse impedimento diz respeito exclusivamente aos controladores diretos. Bom, o próprio edital, ele prevê que, quando do encaminhamento da documentação por parte dos vencedores, então, deverá ser apresentado o diagrama do grupo econômico com a indicação da abertura do quadro de acionistas. Isso é que irá permitir, então, que sejam examinados, qual é o universo desses controladores diretos. E aí, neste momento, é que será visto, por exemplo, que, além do controle, digamos, do majoritário, nas situações onde houver acordo de acionistas, então, todos os que participam do acordo de acionistas, então, serão considerados controladores diretos e estes estarão, então, impedidos também de participar dos dois leilões de energia de reserva subsequentes. Importante aqui destacar que, desta análise, será publicado um ato pela própria Comissão Especial de Licitação, então, definindo exatamente quais são, então, essas empresas controladoras diretas. E, deste ato, naturalmente, que caberá recurso, que, uma vez interposto, será examinado em instância final pela diretoria, antes da homologação do resultado. Ok, Romário, obrigado. Acho que é importante o esclarecimento. Eu acho que eu também tenho algumas observações, André, primeiro. Eu acho que você já acrescentou, porque, como o voto não é publicado, o dispositivo sim, que é o ato, então, o fato de deixar bem claro a data da realização do leilão de contratação, 28 de agosto de 2017, eu acho que é uma informação positiva que deve constar no dispositivo. Então, acho que isso aí já está acrescentado. A outra questão é que, como se trata de um preço mínimo, a partir daí, eu quero elogiar essa precisão aqui de 33,68. Quer dizer, eu fiquei curioso aí para ver essa memória de cálculo que chegou nesse valor. Por que não 34, por que não 35? Quer dizer, deve ter sido uma ciência para chegar nesse valor de 33,68 reais por megawatt-hora. E uma outra observação que eu faço, eu acho que esse esclarecimento aí do Amaro foi importante, porque você interpretar o controle ou a participação de controladores indiretos já é difícil. Quer dizer, em nome da objetividade, o fato de deixar bem claro aí que a participação de controladores direto, isso aí já deixa, de certa forma, permitindo que, uma vez sendo divulgado antecipadamente no edital, fica muito claro aí de quem são os diretamente envolvidos no controle das empresas. E uma outra observação que eu faço, e aí mais de caráter geral, é que nós estamos entendendo que essa é uma oportunidade que o poder concedente está dando vis-à-vis a uma alternativa regulatória. A alternativa regulatória consiste numa avaliação feita pela ANEL, com os instrumentos que nós dispomos, e estamos com esses instrumentos sendo implementados em curso, significa dizer que as empresas sofreram um processo de fiscalização, um processo de notificação, as decisões já foram tomadas, elas estão sobreestradas, aguardando aqui a realização desse leilão. Portanto, do ponto de vista regulatório, a agência tem instrumento suficiente para, uma vez o contrato não sendo cumprido, as medidas regulatórias necessárias, com vista a caducidade estaria em curso, portanto existe aí um elenco aí de uma certa quantidade de empresas que possivelmente dá na ordem de 2 mil megawatts que estariam descontratados, caso não houvesse a iniciativa do poder concedente de realizar esse leilão de contratação. Portanto, entendo que essa é uma alternativa que o MMA está aí colocando, mas aqueles que conseguirem se sagrar vencedores, eu diria assim, vencedores ao contrário, porque é um leilão de descontratação desse certame, evidentemente que tem todas as prerrogativas de vencedor e tem todas as consequências que estão aí no edital. porém, aqueles que não participaram, aqueles que não foram vencedores, evidentemente que a ANEL segue no seu processo natural, que é a busca da caducidade, e aí sim, o Ministério pode fazer um balanço ao final de qual é a energia de reserva efetivamente disponível em função do que está contratado e em função do que foi descontratado, via o leilão ou via a caducidade. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL, por animidade, decidiu aprovar o edital e os respectivos anexos do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva de 2017, bem como definir que a realização do mecanismo será dia 28 de agosto de 2017. Próximo item. Obrigado. Obrigado.